A Lada Avina Hoje viemos conhecer a Lada Avina. Aqui, no Largo de Senhora Branca, em Braga, encontramos aquilo que de melhor existe na gastronomia brasileira. Aliado, um espaço aconchegante, bonito e muito acolhedor. Com uma vasta e deliciosa gama de bolos, brownies, brigadeiros, cheesecakes, bombom de morango, pé de moleque, entre tantos outros doces e salgados, a Lada Avina é o espaço ideal para os amantes de bons momentos e apetitosos sabores. Vamos conhecer? O Lada Avina é uma confeitaria brasileira. Nós focamos mesmo nos doces brasileiros, é o nosso carro-chefe aqui. Ela nasceu de um sonho de infância, por conta da minha mãe, que é confeiteira já a vida toda, antes mesmo de eu nascer. O nome, Lada Avina, é as iniciais dos meus sobrinhos, que é o Dade, Daniele, Vi de Vinícius e Nadiana. Temos o bolo de milho, que acho que é os que mais remetem à lembrança, porque no Brasil é muito comum nossos avós fazerem, mãe, então... O bolo de morango, que é um dos que sai bastante, o bombom de morango também, e o brigadeiro, né, que tradicional brasileiro. E ultimamente o pão de queijo, tipo, o estado público também. Tantos brasileiros quanto os portugueses, que nas primeiras semanas vieram mais brasileiros como clientes, mas muitos trouxeram amigos portugueses ou familiares portugueses, e um foi chamando o outro, e eu acho que hoje está quase 50%, 50%. Quando a gente criou o espaço, a gente queria que as pessoas entrassem aqui e sentissem aconchegados, bem recebidos. Então, essa é a nossa prioridade. Então, acho que é isso que a gente tenta diferenciar dos outros estabelecimentos também. Na verdade, o objetivo maior do pão de um negócio é se tornar uma franquia. Então, na verdade, aqui é um negócio recente, é um piloto, mas que está crescendo muito rápido, está muito satisfeito, a gente não quer parar por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri